Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina nº 6, As Duas Testemunhas. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, estamos aqui na Tua presença buscando a Tua bênção, buscando o derramamento do Espírito Santo para mim e para os meus irmãos. Que o Senhor venha nos falar através da Tua mensagem da lição desta semana. Que o Espírito Santo abra nossa mente para compreendê-la, para vivê-la, para pregá-la e para preparar um povo para a volta de Jesus. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. As Duas Testemunhas. O verso áureo. A erva seca e as flores caem, Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Isaías 40, verso 8. Ao longo dos séculos, a Bíblia foi dissecada, posta em dúvida, descartada. Foi acorrentada em mosteiros, queimada em praça e rasgada. Os crentes foram ridicularizados, presos, martirizados. No entanto, a palavra de Deus prevaleceu. Aleluia! A Bíblia é vitoriosa. A igreja medieval, da Idade Média, perseguiu os fiéis, filhos de Deus, os santos do Altíssimo. Contudo, a Bíblia iluminou as trevas. Quando William Tyndale foi julgado por sua fé, lhe perguntaram quem o havia ajudado a espalhar a Bíblia. Ele respondeu, o bispo de Durham. Os juízes ficaram chocados com a resposta. Tyndale explicou que o bispo havia comprado um lote de exemplares da sua tradução da Bíblia e o queimou publicamente. O bispo não sabia que estava ajudando a causa da verdade, pois havia comprado as Bíblias a um preço bem alto. Com o dinheiro daquelas Bíblias compradas pelo bispo, Tyndale imprimiu muito mais Bíblias do que aquelas que foram queimadas. Queridos, nesta semana estudaremos um dos ataques mais cruéis às Escrituras Sagradas e à fé cristã. Na Revolução Francesa, o sangue fluiu nas ruas da França. A guilhotina foi montada na Praça de Paris e milhares foram mortos. O ateísmo se tornou a religião do Estado. No entanto, o testemunho da palavra de Deus não pode ser silenciado e não pode ser silenciado. Nunca será silenciado. Esta lição se baseia nos capítulos 12 a 17 do livro O Grande Conflito. Na parte de domingo, duas testemunhas, testemunhas de Deus que nunca deixaram de falar. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 11? Apocalipse capítulo 11 e vamos ver então os versos 3 até o verso 6. Quais são as cinco características destas duas testemunhas de Deus? E darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por mil duzentos e sessenta dias vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas todas quantas vezes quiserem. Em Zacarias capítulo 4 o profeta viu duas oliveiras uma à direita e outra à esquerda do candelabro de ouro. A mesma imagem que encontramos em Apocalipse capítulo 11 Zacarias é informado de que representam os dois ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Zacarias 4 14 As oliveiras alimentam o azeite no candelabro para que ele continue a dar luz. O salmista escreveu Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho Salmo 119 105 O azeite representa o Espírito Santo A visão de João em Apocalipse 11 descreve a palavra de Deus sendo proclamada no poder do Espírito Santo para iluminar o mundo Essas duas testemunhas podem profetizar e impedir que a chuva caia pelo tempo que profetizarem Podem transformar a água em sangue e ferir a terra com pragas Pela palavra de Deus Elias o profeta de Deus disse que nenhuma chuva cairia sobre Israel por três anos e meio e em resposta a sua oração não houve chuva por três anos e meio conforme Tiago 5 17 Então ele orou e a chuva voltou enquanto os profetas de Baal falharam em acabar com a seca Queridos Moisés pela palavra de Deus anunciou dez pragas lá no Egito incluindo transformar a água em sangue pois Faraó se recusou a deixar o povo de Deus ir Aqueles que tentaram prejudicar as escrituras serão consumidos pelo fogo que sai da boca das duas testemunhas visto que eles proferiram tais palavras eis que transformarei em fogo as minhas palavras na sua boca e farei deste povo lenha e o fogo os consumirá isto está em Jeremias 5 14 a palavra de Deus pronuncia juízo sobre todos os que rejeitam a palavra de Deus em João 5 em João 5 Jesus declarou que as escrituras do Antigo Testamento a única escritura que existia no tempo de Jesus testificavam davam testemunho dele de Jesus ele também disse que o evangelho seria proclamado para testemunho ao mundo inteiro Mateus 24 14 a base desse testemunho é o Antigo Testamento junto com o Novo Testamento a palavra traduzida como testemunho nesses dois versos vem da mesma raiz mártis da palavra traduzida como testemunhas em Apocalipse 11 verso 3 quem são essas duas testemunhas de Apocalipse 11 tendo em vista estes pontos bíblicos e as características dadas em Apocalipse 11 concluímos que as duas testemunhas devem ser as escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento que comunicam a luz e a verdade de Deus para o mundo inteiro queridos nós temos estas duas testemunhas o Antigo e o Novo Testamento a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo e ela deve ser luz para os nossos pés luz para o nosso caminho bússola na nossa vida as duas testemunhas transformam o coração daquele que lê daquele daquele que ora daquele que crê nas palavras que saíram da boca de Deus obedeça e pratique a palavra de Deus deixe-se transformar por ela escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti aleluia na parte de segunda feira períodos de tempo proféticos a bíblia nos mostra profecias de tempo profético quando um dia vale um ano conforme números capítulo 14 verso 34 Deus diz um dia te dei para cada ano portanto em profecia um dia equivale a um ano números 14 34 mas a bíblia também fala de profecias de tempo literal tempo literal é quando um dia vale um dia portanto meus queridos vamos analisar agora o capítulo 11 de apocalipse o verso 3 abra sua bíblia e vamos ver o verso 3 de apocalipse 11 e darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por mil duzentos e sessenta dias vestidas de saco agora abra sua bíblia em apocalipse capítulo 12 e vamos ver o verso 5 e o verso 6 e deu a luz um filho um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono e a mulher fugiu para o deserto onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante mil duzentos e sessenta dias e lemos também o verso 14 e 15 apocalipse 12 versos 14 e 15 e foram dadas a mulher duas asas de grande águia para que voasse para o deserto ao seu lugar onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente agora podemos comparar estes textos de apocalipse com o texto de Daniel capítulo 7 Daniel capítulo 7 vamos ler então o verso 25 leia comigo e proferirá palavras contra o altíssimo e destruirá os santos do altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei e eles serão entregas na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo queridos as duas testemunhas profetizaram durante mil duzentos e sessenta dias vestidas de pano de saco esse é o mesmo período mencionado em Daniel capítulo 7 verso 25 Daniel capítulo 7 verso 25 menciona que o povo de Deus os santos do altíssimo eles seriam perseguidos pelo chifre pequeno pelo chifre pequeno de Daniel capítulo 7 e que é o poder papal o poder religioso de Roma quando Roma imperial deixou de existir em 476 depois de Cristo surgiu então o poder de Roma papal Roma papal perseguiu os santos do altíssimos pretendeu e tentou mudar a lei de Deus humanamente este poder mudou a lei de Deus mas diante de Deus os dez mandamentos permanecem intactos irrevogáveis mas aqui diz em Daniel 7 25 que este poder proferiria palavras contra o altíssimo destruiria os santos do altíssimo e cuidaria em mudar os tempos e a lei e os santos de Deus seriam entregues na sua mão por um tempo tempos e metade de um tempo ou seja um tempo um ano dois tempos dois anos e metade de um tempo meio ano são três anos e meio proféticos porque um dia em profecia equivale a um ano conforme números 14 verso 34 portanto queridos os 1260 anos de perseguição ao povo de Deus este período é chamado de supremacia papal da idade média que começou no ano 538 e terminou em 1798 o que que aconteceu em 538 os ostrogodos foram derrubados foram destruídos Roma papal não somente perseguiu o povo de Deus como tentou mudar a lei de Deus eliminando o segundo mandamento da lei de Deus que proíbe a adoração de imagens e eliminando também o quarto mandamento da lei de Deus que diz lembra-te do dia do sábado para o santificar seis dias trabalharás farás toda a tua obra mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus nele não farás nenhuma obra Roma papal eliminou o segundo mandamento que proíbe a adoração de imagens e eliminou o quarto mandamento substituindo com o mandamento papal que diz guardar domingos e festas portanto queridos além de perseguir o povo de Deus tentou mudar a lei de Deus outro grande erro de Roma papal é que tentou destruir a palavra de Deus esconder a palavra de Deus impedir que o povo tivesse acesso a palavra de Deus para estudá-la quando a autoridade das escrituras é negligenciada autoridades humanas tomam o lugar da autoridade bíblica isso muitas vezes leva a perseguição dos que defendem a bíblia o que ocorreu no tempo do domínio papal de 538 a 1798 depois de Cristo quando a igreja da idade média mergulhou em profunda escuridão espiritual os decretos humanos substituíram os mandamentos de Deus as tradições ofuscaram a simplicidade do evangelho a igreja romana se uniu ao poder secular para estender sua autoridade sobre toda a Europa durante esses 1260 anos de supremacia papal na idade média a palavra de Deus as duas testemunhas antigo e novo testamento foram revestidas de pano de saco suas verdades estavam escondidas sob uma vasta pilha de tradições e rituais essas duas testemunhas ainda profetizavam a bíblia ainda falava havia aqueles que a apreciavam e viviam de acordo com seus preceitos mas em comparação com as massas na Europa eram poucos pequeno foi o remanescente que permaneceu fiel a Deus durante a idade média os valdenses por exemplo seguidores de Pedro Valdo João Hus Jerônimo Martim Lutero Urico Zwinglio João Calvino João Wesley e Carlos Wesley muitos outros reformadores foram fiéis a palavra de Deus durante este período da supremacia papal da idade média queridos a história vai se repetir o que nós vimos no passado vai se repetir agora nesta última geração antes da volta de Jesus haverá novamente uma supremacia papal através da ordem mundial nova ordem mundial é a supremacia papal do tempo do fim porque todos os reinos da terra todos os países todos os líderes mundiais eles vão se submeter ao papado e vão obedecer aos decretos e as leis papais e o povo de Deus assim como no passado o povo de Deus foi perseguido o povo de Deus novamente será perseguido a profecia está mostrando para você e para mim que a história se repete mas o remanescente fiel de Deus existe hoje e você está sendo chamado por Deus para fazer parte deste remanescente fiel que não obedece leis humanas mas obedece pelo poder do Espírito Santo a lei de Deus pois a tem gravada no coração gravada memorizada na mente e nós temos a alegria o prazer e o poder do Espírito Santo para obedecer os mandamentos de Deus aleluia na parte de terça-feira as duas testemunhas são mortas as duas testemunhas são antigo e novo testamento elas foram mortas destruídas durante os 1260 anos de supremacia papal na idade média 538 até 1798 nós vemos isto na profecia de Daniel capítulo 7 ali temos os quatro animais representando os impérios mundiais o leão representando Babilônia o urso representando a Medopérsia e o leopardo representando a Grécia então veio a divisão do império grego pelos quatro generais de Alexandre e depois surgiu Roma representado pelo animal terrível com 10 chifres e na visão de Daniel capítulo 7 mostra que no meio dos 10 chifres do quarto animal representando o império romano no meio dos 10 chifres começou a surgir um chifre pequeno e para que este chifre pequeno crescesse ele teve que derrubar 3 daqueles 10 isso você pode ver claramente aqui em Daniel capítulo 7 e vamos ver aqui o verso 8 estando eu considerando os chifres ou seja os 10 chifres eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno diante do qual 3 dos chifres primeiros foram arrancados e eis que neste chifre havia olhos como olhos de homem e uma boca que falava grandiosamente e a palavra de Deus explica aqui no mesmo capítulo 7 de Daniel e o verso 23 disse assim o quarto animal será o quarto reino na terra o império romano o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços e quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 reis a divisão do império romano deu origem às 10 nações da Europa e depois dele se levantará outro o qual será diferente dos primeiros ou seja um décimo primeiro o chifre pequeno surgiria no meio dos 10 o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis diz aqui em Daniel 7 verso 24 o chifre pequeno representa o poder papal que surgiu na Europa no meio das 10 nações surgiu uma outra nação um outro poder o poder papal queridos para que o poder papal crescesse se fortalecesse ele teve que derrubar 3 dos primeiros reinos 3 das primeiras tribos e exatamente sob a influência do poder papal os hélulos foram destruídos em 493 e depois em 534 foram os vândalos e em 538 foram os ostrogodos essas 3 tribos que eram contrárias aos credos e aos ensinos da igreja da igreja de Roma foram destruídas e então permaneceram 7 daquelas 10 tribos queridos foi no ano de 533 que o imperador romano Justiniano nomeou o papa vigílio como cabeça geral da igreja percebam no ano 533 e no ano 1534 os vândalos foram destruídos e no ano 538 os ostrogodos foram destruídos e então estava livre o caminho para a ascensão papal para o domínio papal da idade média portanto em 538 começou a supremacia papal de 1260 anos que se estendeu até 1798 porém queridos no dia 10 de fevereiro de 1798 o general Berthier general de Napoleão Bonaparte ele invadiu Roma prendeu o papa Pio VI levou-o para Valença na França onde ele permaneceu preso até a sua morte portanto terminou o período de supremacia papal em 1798 mais de 500 anos antes de Cristo Daniel previu com precisão os eventos que ocorreriam no futuro na queda de impérios e no surgimento de Roma papal nós poderemos confiar na palavra de Deus nas profecias bíblicas a verdade do evangelho foi mantida viva pelo testemunho da palavra porém desafios ainda maiores ameaçavam a verdade bíblica a besta que subiu do poço do abismo ela é satanás é a besta original em apocalipse você vê três bestas a besta do abismo que é o próprio satanás a besta que subiu do mar que é o poder papal e a besta que subiu da terra os Estados Unidos da América do Norte representando o protestantismo apostatado estas três bestas se unem para o domínio papal mas aqui em apocalipse capítulo 11 nós vemos no verso 7 até o verso 9 a besta que subiu do abismo satanás declarando guerra às escrituras sagradas ele iniciou novos ataques à autoridade da bíblia por meio da revolução francesa que começou em 1789 abra sua bíblia portanto em apocalipse capítulo 11 e vamos ver os versos 7 até o verso 9 leia comigo e quando acabarem o seu testemunho a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará quando terminou a supremacia papal da idade média perseguindo o povo de Deus e perseguindo também as duas testemunhas antigo e novo testamento porque a bíblia estava na lista dos livros proibidos o Vaticano colocou a bíblia na lista dos livros proibidos de serem lidos quem fosse encontrado com a bíblia ou lendo a bíblia seria castigado seria penalizado portanto a bíblia estava acorrentada a bíblia estava presa durante o período da supremacia papal da idade média mas em 1798 terminou a supremacia papal e então Satanás fez um ataque direto às escrituras sagradas através da revolução francesa e quando acabarem o seu testemunho dos 1260 anos a besta que sobe do abismo que é Satanás lhes fará uma guerra e os vencerá e os matará durante a revolução francesa a bíblia foi queimada a bíblia foi destruída o governo francês estabeleceu oficialmente um culto chamado culto da razão como uma religião ateísta destinada a substituir o cristianismo um festival da razão foi realizado em todo o país da França em 10 de novembro de 1793 um culto ao ateísmo à deusa da razão igrejas foram transformadas em templos da razão e uma mulher prostituta foi entronizada como a deusa da razão bíblias foram queimadas nas ruas deus foi declarado inexistente e foi decretado que a morte é um sono sem fim satanás atuou por meio de homens ímpios para matar as duas testemunhas de deus antigo e novo testamento seus cadáveres ficaram atirados na praça da grande cidade que espiritualmente se chama sodoma e egito a cidade de paris onde também o seu senhor foi crucificado apocalipse 11 verso 8 o egito tinha uma cultura de muitos deuses que negava o verdadeiro deus conforme êxodo capítulo 5 verso 2 sodoma representa a imoralidade pois bem na revolução francesa as duas testemunhas de deus antigo e novo testamento jaziam mortas devido ao ateísmo e a imoralidade desenfreados enquanto as restrições normais eram afrouxadas na revolução e no derramamento de sangue os corpos das duas testemunhas não seriam sepultados durante três dias e meio apocalipse 11 verso 9 abra sua bíblia e leia comigo apocalipse 11 verso 9 e os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por três dias e meio e não permitirão que os seus corpos sejam postos em sepulcros pois bem queridos o ateísmo esteve no seu auge na revolução francesa por cerca de três anos e meio esse período se estendeu do dia 26 de novembro de 1793 quando um decreto de Paris aboliu a religião e no dia 17 7 de junho de 1797 é a data em que o governo francês removeu suas leis religiosas restritivas portanto os três anos e meio em que antigo e novo testamento permaneceram como que mortos se cumpriu na profecia da revolução francesa se cumpriu no decreto feito na França abolindo a bíblia abolindo a religião isto durou do ano 1793 até o ano de 1797 por três anos e meio mas a bíblia diz que as duas testemunhas que pareciam mortas elas reviveriam elas seriam novamente exaltadas aleluia a bíblia pode ser combatida a bíblia pode ser desprezada pode ser acorrentada mas ninguém pode vencer a bíblia porque é a palavra de Deus é a palavra viva de Deus é um livro odiado pelos que não amam a Deus mas é um livro amado pelos filhos e filhas de Deus a bíblia é a única regra de fé e prática dos santos do altíssimo queridos entesourando a bíblia no nosso coração lendo a bíblia com meditação e com oração diariamente nossa vida será conduzida para o céu nós estaremos preparados para a volta de Jesus aleluia na parte de quarta-feira as duas testemunhas ressuscitam a apocalipse capítulo 11 e agora o verso 11 depois daqueles três dias e meio ou seja três anos e meio de 1793 a 1797 depois daqueles três dias e meio o espírito de vida vindo de Deus entrou nas suas duas testemunhas e puseram-se sobre os seus pés e caiu grande temor sobre os que os viram queridos no ano de 1804 foi criada a primeira sociedade bíblica do mundo a sociedade bíblica da Inglaterra espalhando a bíblia colocando a bíblia na mão das pessoas colocando bíblia em cada casa em cada lar isso foi no ano de 1804 exatamente logo após os três anos e meio em que a bíblia foi assassinada os três anos e meio em que a bíblia permaneceu proibida pelas leis da França a bíblia reviveu e Deus usou a sociedade bíblica da Inglaterra em 1804 e logo em 1816 foi a sociedade bíblica americana foi fundada espalhando bíblia para o mundo inteiro a bíblia foi exaltada a bíblia foi introduzida nos lares e na vida das pessoas queridos no fim da revolução francesa a palavra de Deus de forma figurada voltaria a vida haveria um reavivamento grande temor cairia sobre os que vissem a palavra divina mais uma vez se tornar o poder vivo para a salvação no fim do século 18 Deus levantou homens e mulheres comprometidos em levar o evangelho até os confins da terra pessoas espalharam a mensagem da bíblia rapidamente pessoas como William Carey que viajou para a Índia e traduziu a bíblia para dezenas de dialetos indianos impulsionados pelo poder da bíblia missionários foram enviados ao redor do mundo não foi por acaso queridos não foi por acaso que esses esforços missionários surgiram após a revolução francesa e após a prisão papal a prisão papal ocorreu em 1798 e as sociedades bíblicas foram fundadas a partir de 1804 a palavra de Deus é viva embora parecesse morta vivia no coração dos crentes e ressuscitaria para a vida plena como previram as profecias do apocalipse certa vez o incrédulo Voltaire declarou com arrogância dizendo estou cansado de ouvir que 12 homens estabeleceram a religião cristã eu provarei que basta um homem para destruir a religião cristã gerações já se passaram desde que Voltaire morreu milhões tem aderido a guerra contra a bíblia ela porém está tão longe de ser destruída que onde 100 exemplares existiam no tempo de Voltaire hoje existem 10 mil ou 100 mil exemplares da bíblia do livro de Deus nas palavras de um antigo reformador em relação a igreja cristã em relação a bíblia ele disse a bíblia é uma bigorna que tem gastado muitos martelos mas esta bigorna que é a bíblia permanece intacta viva transformando vidas a bíblia pode ser atacada a bíblia pode ser suprimida a bíblia pode ser odiada mas ela nunca será erradicada nunca porque é a palavra de Deus que dá luz e que mostra o caminho para os filhos de Deus alguns cristãos professos minam a autoridade da bíblia questionando partes da bíblia mas ela permanece invulnerável ela ainda está viva ela ainda está falando ao nosso coração dando vida nova aos que querem ouvir a palavra de Deus e seguir os ensinamentos de Deus meu querido irmão as duas testemunhas de Deus antigo e novo testamento ainda serão atacadas agora nesta última geração esta profecia tem dupla aplicação eles tentarão neutralizar a bíblia quando a lei dominical for implantada no mundo todo eles estarão fazendo uma nova tentativa de anular a lei de Deus a palavra de Deus mas a palavra de Deus reviverá ela ela habita na nossa mente no nosso coração e ela será exaltada acima de tudo e acima de todos porque Jesus Cristo é o vencedor Satanás é o perdedor aleluia na parte de quinta feira a verdade triunfante apesar dos ataques do inimigo a obra de Deus na terra alcançará um clímax glorioso o evangelho será pregado a cada nação tribo língua e povo conforme diz Apocalipse 14 verso 6 o grande conflito entre Cristo e Satanás terminará com Cristo derrotando por completo os poderes do inferno o reino de Deus triunfará o pecado será erradicado para sempre do universo Apocalipse 11 mostra a tentativa de Satanás de destruir a fé cristã erradicar a crença em Deus por meio da revolução francesa mas o capítulo 11 de Apocalipse termina com o triunfo do reino de Deus aleluia triunfo sobre os principados e poderes do mal o texto encoraja todos os que passam por provas de fogo pela causa de Cristo e a sua verdade queridos vamos abrir a Bíblia agora em Apocalipse capítulo 11 e vamos ler o verso 15 a 18 Apocalipse 11 versos 15 a 18 veja aqui o que vai acontecer no toque da sétima trombeta e tocou o sétimo anjo a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todos sempre a sétima trombeta indica a vitória a vitória plena de Jesus Cristo os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo e o verso 16 e os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus aqueles 24 anciãos que surgiram primeiramente lá em Apocalipse 4 a primeira vez que eles aparecem é em Apocalipse capítulo 4 24 anciãos assentados sobre 24 tronos ao redor do trono de Deus o Santíssimo do Santuário Celestial o Juízo do Santuário Celestial novamente aqui eles aparecem ao ser tocada a sétima trombeta a vitória de Cristo e portanto os 24 anciãos eles dizem verso 17 graças te damos Senhor Deus Todo Poderoso que és e que eras e que has de vir que tomaste o teu grande poder e reinaste Jesus Cristo é vitorioso quando ele termina o Juízo no Santuário Celestial ele é o grande vitorioso que retornará à terra para buscar os seus escolhidos e o verso 18 iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos e aos santos e aos que temem o teu nome a pequenos e a grandes e o tempo de destruíres os que destroem a terra meu querido irmão o toque da sétima trombeta anuncia a vitória final total de Jesus Cristo sobre Satanás os reinos do mundo se tornam do nosso Senhor vitorioso o mal é derrotado Jesus vence e Satanás perde a justiça triunfa a verdade reina devemos prestar atenção a seguinte instrução aquilo que é edificado sobre a autoridade do homem será destruído mas o que está alicerçado na rocha da imutável palavra de Deus permanecerá para sempre agora vejam o que João viu nesta visão ao tocar a sétima trombeta o que ele viu leia comigo o verso 19 Apocalipse 11 verso 19 e abriu-se no céu o templo de Deus quando vai ser aberto no céu o templo de Deus ao toque da sétima trombeta e o que João viu ao se abrir o templo no céu abriu-se no céu o templo de Deus e a arca do seu conserto foi vista no seu templo João contemplou em visão a arca do conserto no santíssimo do santuário celestial a arca do conserto no céu é a original é a verdadeira aquela arca do conserto que existia no santuário terrestre era uma cópia mas lá está a arca do conserto original lá estão os dez mandamentos originais que nunca foram destruídos meu querido irmão assim como Deus é santo justo e bom a sua lei também é santa justa e boa assim como Deus é eterno a sua lei é eterna e Deus vai mostrar a sua lei Deus vai revelar os dez mandamentos em duas tábuas de pedra Deus segurará as duas tábuas de pedra no céu a lei de Deus será estampada no céu no toque da sétima trombeta e os homens ímpios e os santos de Deus todos terão que ler os dez mandamentos estampados no céu lerão mandamento após mandamento e lerão o quarto mandamento que diz lembra-te do dia do sábado para o santificar Deus nunca mudou o sábado para o domingo e os ímpios terão que ler este mandamento no céu os santos de Deus leem os dez mandamentos com alegria os ímpios leem os dez mandamentos com terror e com tremor porque a porta da graça já estará fechada quando a sétima trombeta for tocada a porta da graça já estará fechada não existe mais arrependimento não existe mais salvação quem está perdido está perdido e quem está salvo está salvo quem foi selado pelo selo do Deus vivo está salvo e quem foi selado pelo sinal da besta está perdido meu querido irmão ao tocar a sétima trombeta a lei de Deus será revelada no céu mas não somente isto no toque da sétima trombeta também vai ocorrer outro grande evento anunciado em Apocalipse 10 em Apocalipse capítulo 10 e o verso 7 leia comigo mas nos dias da voz do sétimo anjo quando tocar a sua trombeta está prestando atenção nos dias da voz do sétimo anjo quando tocar a sua trombeta está se referindo ao toque da sétima trombeta o que vai acontecer se cumprirá o segredo de Deus como anunciou aos profetas seus servos o segredo de Deus conforme Jesus falou em Mateus capítulo 24 verso 36 é o dia e a hora da sua vinda o dia e a hora da volta de Jesus é o grande segredo que Deus mantém mas este segredo será revelado quando? no toque da sétima trombeta Deus revelará o segredo dele o segredo de Deus se cumprirá como anunciou aos profetas os seus servos que grande regozijo que grande alegria é a sua e a minha ao sabermos que no toque da sétima trombeta a lei de Deus será estampada no céu os santos de Deus lerão com alegria os dez mandamentos e os ímpios lerão com tristeza com terror e com tremor mas Deus anunciará o dia e a hora da volta de Jesus a voz de Deus é como a voz de um trovão os santos de Deus olhando para cima tendo seus rostos iluminados de santa consagração ouvirão a voz de Deus e entenderão a voz de Deus declarando o dia e a hora da volta de Jesus no toque da sétima trombeta os ímpios ouvirão a voz de Deus mas não entenderão nada bendito seja Deus que a verdade vai triunfar Jesus Cristo é o vitorioso Satanás é o perdedor vencerão com Jesus Cristo aqueles que estão com Jesus Cristo estão ligados a Jesus Cristo pelo sangue do cordeiro estão ligados a Jesus Cristo porque nasceram da água e do espírito nasceram do espírito e foram batizados pelo espírito santo e selados pelo selo do Deus vivo juntamente com Jesus Cristo grande e vitorioso você e eu venceremos amém amém e amém glória a Deus o grande e vitorioso Jesus Cristo em breve voltará para nos buscar nos arrebatar para o céu a pregação do evangelho vai terminar com muito poder com muita vitória e com arrebatamento do povo de Deus para o céu meu querido irmão é isto que Deus está revelando para você e para mim demos glória a Deus por todas as revelações que nos vem através da bíblia e também são descritas ali no livro grande conflito a Deus toda a glória deixe-me orar com você pai querido que estás nos céus nós te agradecemos de coração pelas revelações das profecias de Daniel e de Apocalipse nós te agradecemos também pelas revelações feitas no livro grande conflito pai eterno nós estamos ansiosos por tua vinda volte logo querido Jesus nos buscar apressa-te Jesus Cristo nós queremos que o senhor derrame sobre nós o espírito santo e firme os nossos pés na tua palavra para que ela seja luz para o nosso caminho lâmpada para os nossos pés em nome de Jesus que pedimos e agradecemos amém e amém meu querido irmão deixo com você a paz de meu Jesus amém